É sucesso, é mano DJ Toma, vai, toma pancadinha Toma na bundinha, toma conjetinho Toma na boquinha, toma gostosinho É nesse salinho que cê vai tomar É nesse salinho que ela vai Toma, um, dois, três e toma Vai, toma, vai, toma pancadinha Toma, um, dois, três e toma Toma, toma, toma pancadinha Toma, toma, toma pancadinha Toma, toma, toma pacadinha, toma pacadinha Toma, toma pacadinha, é o chato E o tocha, todo mundo tá ligado, é o foda E o chato, é o tocha, tá ligado, demorou, tá formado Ah, um, dois, três e toma, toma, toma Toma, toma pacadinha, vai, toma, toma, toma pacadinha Toma, 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 toma pacadinha Toma, toma, vai, toma pacadinha Toma na bundinha, toma cojetinho Toma na boquinha, toma gostosinho É nesse salinho que cê vai tomar É nesse salinho que ela vai Então, um, dois, três e toma Toma, toma, toma pacadinha Toma, 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 toma pacadinha Toma, toma, toma pacadinha Toma, toma, toma pancadinha Toma, toma, toma pancadinha Toma pancadinha Toma, toma pancadinha É o chato E o Tom Racha, todo mundo tá ligado E o Tom Racha, todo mundo tá ligado E o Tom Racha, que louca mais um, hein O Esprodinho